O mundo mudou bastante nos últimos tempos e ainda vai continuar mudando. Para acompanhar esse movimento, transformamos nossa pós-graduação em um modelo integrado por competência, mais conectado com as demandas do mundo do trabalho. Isso significa que nossos cursos serão oferecidos de forma que você poderá personalizar seu próprio percurso formativo, adaptando o conteúdo oferecido ao seu dia a dia e às suas necessidades profissionais. Com cursos em todas as áreas do conhecimento, a nossa pós-graduação tem modelo híbrido, ou seja, promove a interconexão dos ambientes digitais e presenciais, garantindo uma experiência integrada, flexibilizando caminho, tempo e lugar de aprendizagem. Nosso curso é estruturado por Nanodegrees, curso ofertado no ambiente digital, focado no desenvolvimento de competência para atender às exigentes demandas do mundo do trabalho. Ao concluir um Nanodegree, você recebe um certificado intermediário. Assim, ao final de sua pós-graduação, você terá diversas certificações em seu currículo, além da certificação final de especialista. Além dos Nanodegrees, você participará de experiências na unidade, ampliando suas redes e seus conhecimentos. No primeiro encontro, fará a problematização, que é uma importante metodologia de aprendizagem da era do conhecimento, por meio da qual o aluno em grupos de trabalho vai trabalhar em suas hard skills, ou seja, habilidades técnicas para identificar as questões-chave do problema. No segundo encontro, focaremos em suas soft skills, habilidades sociocomportamentais, desenvolvendo a inovação, criatividade e descobrindo os conhecimentos por meio de uma outra perspectiva. Encerrando o módulo, você participará de uma plenária, onde o conteúdo estudado será sistematizado por você e por um expert. Ah, e um detalhe muito importante. Você terá acesso à plataforma Vida e Carreira, na qual poderá verificar as vagas mais compatíveis aos seus objetivos de carreira. Além disso, você consegue entender o match do seu perfil atual com as competências comportamentais e técnicas exigidas pelo mundo do trabalho. Assim, os algoritmos da plataforma recomendarão as competências que você precisa desenvolver para aumentar o seu potencial de atratividade para o mercado. Afinal, queremos que essa seja uma experiência transformadora. Que você possa desenvolver competências e criar sua trajetória, definindo o seu espaço no mercado de trabalho, na sociedade e no mundo. Pós-graduação São Judas. Você preparado para o novo.